Nas horas difíceis da vida eu pude cantar As notas mais lindas que existem no ar O mundo inteiro em mim não acreditava E às vezes zombava dizendo Onde está o teu Deus? É, dentro do seu coração havia uma guerra Mas, e mesmo cansado eu insisti em lutar E quando rastejava no chão, caído ao sol Eu senti suas mãos me pecarem no colo Estas mãos eram de Jesus Jesus Mão de Deus forte Descobri o porquê E eu ter força pra cantar e pra vencer Lute! A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute! E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe e prende e vai Lute! Lute! A guerra não está perdida Lute! A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute! E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Onde me enfeite com vocês, vocês, lute Lute Naquela nossa abertinha Com a esperança da minha Tem? Pensa naquilo que te dá esperança Guarda essa cabecinha louca de setembro E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Onde me enfeite com vocês Descansa no Senhor, senão você morre Se não morre, nem depressão A terra não está perdida Lançando o seu ouvido em toda a ansiedade Pois eu cheguei para vocês Juntinho E não morre de lado E se for o seu fracasso Onde me enfeite Juntinho A terra não está perdida Há uma esperança na vida Pois Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracasso Olhe em frente e vai Lute 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 Lute